Acabou o amor, acabou o harmonismo. Cadê? O baixo, laveira, baixo. Passando aqui o carro da laranja. Eu avisei, eu avisei lá atrás. Falei, deixa o papai Smurf, da São Silvestre. Eu avisei. O corretor, 52.780. Deixa ele sair na frente. O Coelho. O campeonato não acabou. O campeonato está na sua décima terceira rodada ainda. Décima quarta pra alguns. Ainda tem muito campeonato pela frente. Agora, é o seguinte. O que aconteceu ontem, eu falei, inclusive, e estava, como todo, primeiro de tudo, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte. Eu sou contra, eu tenho repulsa absoluta e total por qualquer tipo de ato de violência. Hoje já aconteceu, hoje, na madrugada, já teve torcedor indo lá pro aeroporto, acho que pode protestar e tudo, mas teve briga, teve confusão e eu sou totalmente contra, mas muito contra isso. Você é torcedor, você é vagabundo. É, muito contra isso. O cara querer agredir atleta, querer agredir. Sou muito com isso aí. Primeiro que não resolve. Está aí o cruzeiro e o figueirense que não me fazem mentir. O cruzeiro na zona de rebaixamento e o figueirense na portinha. Segundo que tem que respeitar o ser humano, o atleta e o cidadão, pra começar. E alguns jogadores estão sendo perseguidos, como por exemplo o Felipe Baixo, que eu acho horroroso. Já disse isso, embora não seja o maior culpado. Cara, mas ele estava sendo titular, estava entrando, fazendo gols. Pois é, exatamente. É um jogador que já foi campeão pelo Vasco, então tem que respeitar. Agora, isso não significa que o cara, a panelinha lá no panelinha com alguns jogadores deve ser mantida. Então, o que acontece é o seguinte, o que se viu ontem, no primeiro tempo, e eu, como todo torcedor do Vasco, todo mundo muito puto da vida, mas muito puto, é falta de vontade. Isso eu não aceito, cara. Isso eu não aceito. O Ramon Ferlambança, Ferlambança, na verdade, Ferlambança, ele montou um esquema, o Vasco tirou um esquema, aquele time que era do Abel, que era uma vergonha absurda, absurda, ele montou um time competitivo, até as imagens, olha o que aconteceu ontem no aeroporto, hoje de madrugada, sei lá, isso é inadmissível. E aí fica, é grito daqui, grito de lá, política daqui, política de lá, e isso não vai resolver absolutamente nada, pelo contrário. Então, é o seguinte, sobre o jogo, o que aconteceu ontem, o Ramon pegou, montou um esquema, botou um... treinou esse time, esse time virou, ficou um time competitivo, o Vasco foi lá, brigou... Atenção, hein? Atenção, Brasil! Ramon caiu, né? Nota oficial do Vasco da Gama, o clube de recato do Vasco da Gama comunica que Ramon não é mais o técnico da equipe. Tudo agradece, serviços prestados pelo profissional, em breve anunciará o novo substituto. Caiu o Ramon, hein? Caiu o Ramon, caiu o Ramon. Pois é, eu ia chegar lá, não acho que ele seja, não acho que ele seja o maior culpado, ele é culpado, sim, tem que ter responsabilidade, mas não é o maior culpado. Você tem jogadores que você não tem peças ali que possam oferecer muito mais. Então, a primeira coisa... Agora, alguma coisa tinha que acontecer que a sensação que eu tive ontem, no primeiro tempo, é que ele perdeu o vestiário, cara. Ele perdeu os jogadores, cara. Ele não sabia onde era o vestiário? É. É. O primeiro tempo, quem viu o primeiro tempo, o segundo gol e o terceiro gol do Bahia... Calheiros, eu vou te falar uma parada, o segundo gol, porque sim um profissional passando pelo juvenil. Exatamente. O cara que levou lá na ponta, o cara que levou na ponta e fez o cruzamento. Exatamente isso, Prajola. Inadmissível. O cara passou, o Palma passou assim... Tremendo. Ele chegou antes, deu um tapa, tomou a frente e foi embora. Inadmissível isso. Gente! Como se não tivesse ninguém, cara. O terceiro gol, o terceiro gol, gol de pelada, em que o cara, o Pikachu subiu lá pra... Sozinho também, Calil. Tira da rede sozinho. Só tinha ele ali, cara. Exatamente, cara. O cara atrás dele, ninguém, ninguém, pra olhar... Segura o Calil. Ninguém pra olhar ali e falar assim, cara, olha o cara lá sozinho. Vamos lá correr. É pelado que é assim quando tu desiste. Sabe como é? Ah, porra, foda-se. Tô nem aí. Desistir. Então, cara, a sensação que eu tenho é que perdeu o vestiário. Perdeu o vestiário, meu amigo. Um abraço. Pode ser a panelinha. Ela vai ser a panelinha. Até o Cano, coitado, que é um sofredor. O Cano parece até botapoguente. Sofredor, coitado. Ele tava lá. Ah, meu Deus. Deixa ele, quer. Deixa ele desabafar. Ele tava lá. Ele não tá bem, não. Tá precisando, tá precisando. Ele tava lá sozinho. E aí, nitidamente, a sensação que dava é que ele tava assim, porra, eu vou me matar aqui, vou me esforçar, me movimentar. Pra quê? Esses caras tão de sacanagem. Então, a sensação é que o time estava de sacanagem. Primeiro tempo, uma vergonha. deixa de ser o herói do Vasco da Gama, o Ramon, em três rodadas e pra ser... Duas rodadas. Duas rodadas. Era harmonismo pra cá, harmonismo. Não, agora mudou. Agora não é mais harmonismo, vai virar o bigodismo. Vem aí, Valdir Bigode. É, 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 Ele não tá bem, não. Ele tá precisando desabafar, Tá bebendo. Eu digo pra vocês, o que eu tô dizendo pra vocês é que o Ramon é responsável sim, cara. O Ramon é responsável sim. Ele, por exemplo, ele tem parede... Na noite choveu muito, cara, ele dorme na rua, chuva. É. não, ele tem o parede no banco, o parede foi contratado, o parede foi contratado pra jogar. O parede foi... Ah, o parede não joga nada, é ruim? Então não pode contratar, mas ok. É um jogador muito pesado, muito parado. Ok, mas parte-se do princípio... Gente, eu tenho que ir embora, tem que ir embora, que eu tenho que ir lá no... O negócio do cartório lá, e depois tem que ir lá pra Barra. Vai lá. Cuidado ao volante. Ainda tem que almoçar ainda. Para o cartório. Faz um lanche. Aproveita que eu faço o seu cu pro meu nome. Vou, vou. Cuidado ao volante. Vou gastar um dinheiro na porra do cartório, como sendo. caralho. Só no Brasil, cumpadi. Isso é a nossa... Tá, a galera fala... Como é que o cara é responsável se tem um elenco tão ruim, cara? Não pode... Exatamente. Não, mas peraí. Mas peraí. Mas peraí. Ele tem um elenco, ele tem peças ali que realmente não dá. Agora, ele tem, por exemplo, o parede. O parede é a solução? Não é. Foi contratado? Foi contratado porque, enfim, pode ser um jogador útil ao elenco. E aí ele coloca no segundo tempo o tal do Gabriel Peck. O Gabriel Peck nem jogador de futebol ele é, com todo respeito ao garoto. Mas ele não... Ele é sub-15. Sei lá o que ele é. Ele não consegue... O Tavares foi embora? Será que ele vai tacar fogo no carro, malandro? Porque o Tavares é besta, né? Ele faz. Taca fogo no automóvel? Ele faz. Na ilha do Verador tem uns lugares ermos lá que dá pra tacar fogo no automóvel. Será que ele vai fazer isso? Vai falar assim, gente, você não sabe o que aconteceu ontem. Foi abordado na linha amarela. É. Aí ele faz o seguinte, ele vende o carro, ele vende o carro, porque aí ele recebe uma grana, ele incendeia o carro, recebe outra grana de seguro e racha com o cara que comprou o carro. É um golpe. Você mata embora o Ramon, o cara, você tem esse Thales Magna que não joga absolutamente nada. O Thales joga bola. Não era o novo Neymar? Não. O Thales joga muita bola, só que a garotada não pode ser a solução. Porque, olha só, não dá pra você pegar os garotos todos e botar assim, vamos jogar no profissional e resolvam. Não dá. Você tem que ter ali uma estrutura. Você tem que ter ali uns caras cascudos. Escrevi isso no meu Twitter. Uns caras cascudos ali pra segurarem a hora. Quem são esses caras? É o Leandro Cachá. É um cara cascudo. Agora, Felipe Bastos. Não, não é. Esse cara cascudo. Cascudo, ele é cascudo. Não, não é. Esses aí não são. Esse esqueleto aí com o Pikachu, não dá. Você tem que botar jogador vencedor. Jogador ali que segura. O Pikachu, com todo o respeito, que me merece. Pikachu ganhou o quê na vida? Pikachu é um jogador que veio do Paysandu, lá, que tá na terceira divisão, sei lá, fazia uns gols. Então, é até um bom lateral. O Pikachu até o outro dia era craque do time do Vasco. que você falava aí. Não, é um bom jogador. Batedora de áudio, é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Ele não é um mau jogador, não. Só que não pode ser o salvador da paz. Não pode dar ao Pikachu ali a função de ser... Eu tô até um pouco... Peraí. Eu tô nervoso. Tô tenso, porque o que eu vi ontem foi uma vergonha. Primeiro tempo foi uma vergonha, cara, uma vergonha. Agora, não pode dar ao Pikachu, Afonso, ao Pikachu. Você é um líder. Você é um líder desse grupo. O Felipe Bastos, o que é isso aí? Ih, o carro do Tavares. Ah, meu Deus. Eu falei, eu disse. Será que ele vai fazer isso, malandro? Ele tá acionando seguro. É, tá acionando seguro. Gente, meu veículo pegou fogo. É, tem abordado. É, a porta é na casa dele ali. Aquele, ó, O bombeiro. Olha aqui. Já deu informação. O Ramon foi demitido, não é mais o técnico do Vasco. É. Agora, é aquilo. Não tinha, porque não tinha mais clima, cara. Não tinha mais clima, alguma coisa tinha que acontecer. Nós estamos aí, vamos jogar contra o Flamengo no sábado, um jogo difícil. A gente já sabe disso, não dá pra, não dá pra ficar inventando aqui história e tal, é um jogo difícil. Vai ter que jogar. Agora, tem que jogar, tem que suprir a deficiência técnica. Com o quê? Na disposição. Porra, se tem uma bola ali, aquela bola ali é minha. Na dividida, não é bater em ninguém. Não é bater em ninguém. Não é, não é nada disso. Não é nada disso. A galera tá muito, com muito ódio. Ontem eu vi lá na live que eu entrei puto da vida, como todo vascaíno, e aí nego me xingando, me ofendendo. Não é nada disso. Agora, tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar. Então, tem que ganhar na disposição. Não dá na técnica, vamos na disposição, porra. Vai na disposição. O que eu vi ontem, jogadores, cara, eu botei, fiquei tão indignado que eu coloquei, tu pode entrar de sacanagem. E é isso. E o técnico dançou, vamos ver quem pode vir. Dorival. Passa saco. Dorival pode ser um bom nome, não sei se ele tá disponível no mercado. Porra, Dorival não é um bom nome. Dorival. É antigo, né? Puta nome de velho, né? É, Dorival, é. Mas não tem muitos nomes legais assim, de nomes de... Alberto Valentim. Alberto Valentim. que nome legal, né? Alberto também é um nome velho. Zé Ricardo. Tiago Helena. Zé Ricardo. Zé Ricardo. Zé Ricardo eu gosto. Tiago... Não existia um conceito de trabalho como tem o Fernando Diniz. Foi um... O Vasco conseguiu bons resultados, criaram essa história de harmonismo aí e tal. Eu falo muito por causa dessa série que eu tô vendo o Tottenham aí. O Zé Morim pegou um timeco lá, não se classificou pra nada e foi mantido como treinador. né? Porque é o Mourinho e tal. Não, mas é porque ele mudou o Araújo. O São Paulo manteve aí o Fernando Diniz, apesar de ser eliminado da Libertadores, da Copa do Néu. O Mourinho foi mantido porque a multa é gigante e lá não morra. Ele mudou, cara. O Fernando Diniz que não ganha nada, cara. É. Mas o São Paulo hoje é terceiro, né? É, pois é. Pois é. Mas ele mudou, cara. O Ramon... O que que acontece? O Ramon fez isso, cara. O Ramon... Isso que eu tava dizendo... Ramon, everybody! Isso que eu tava dizendo pro torcedor, ontem tava dizendo pro torcedor. O Ramon pegou um time do Abel. Vamos lembrar aqui, cara. O Abel pegou... Eu gosto do Abel. Acho que o Abel é um vencedor, campeão. Respeito muito o Abel. Mas, cara, não deu certo no Vasco. Eu falo do Vasco. Não deu certo no Vasco. Ponto. Disse isso. Inclusive, isso aí... Até fui chamado a atenção lá na Vasco TV porque eu tinha falado. Só que torcedor não é certo. É o Fábio mesmo. É o quê? Jair Pisserni. Você tá maluco. Isso aí é terrorismo psicológico. Você tá maluco. Agora, é o seguinte. E aí, o Abel... Ele pegou aquele elenco do Abel. O mesmo elenco. Tem uma ou outra peça ali. E tal. E aí, vamos fazer esses caras jogarem. E criou ali um plano tático, técnico, etc. Estratégico. Cacete a quatro. E fez o time do Vasco jogar. Tanto que o Vasco veio no Campeonato Carioca. Não perdeu com ele. Depois veio pro Campeonato Brasileiro. Veio ali brigando ali em cima. Na Copa do Brasil pegou um clássico. Pegou um clássico. E depois, não sei se começou a subir a cabeça. Tipo... Alfredo Sampaio. É, eu tenho aqui meu elenco na mão. Então eu vou começar aqui. Mas não dá, cara. Não dá. O Henrique, por exemplo, é um jogador que tava ali e acertou o Henrique como terceiro zagueiro. É terceiro zagueiro. Aí ele vai mudar o esquema porque ficou previsível. Ok. E pega o menino Henrique e bota pra lateral pra subir e cai no mesmo erro de todos os outros. Porque o Henrique não sabe fazer isso. Vai tomar bola nas costas toda hora. Entendeu? Então a questão toda é essa. Ele até criou, montou e tal, só que ficou previsível. E aí todo mundo marca o Vasco. Então ele mudou, mudou, fez uma lambança absurda. Não tem peça. Então é um conjunto de problemas que o Vasco agora vai ter que solucionar, vai ter que resolver. porque ele não tem nada perdido. Vamos dar aqui, retrospecto do Ramon. 16 partidas, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Muito pouco tempo, 6 meses só, cara. Exatamente. Mas ele se perdeu, cara. E eu falo isso. É gestão de pessoas, cara. No clube, no time, no vestiário. É pessoa, cara. Cara, porra, a gente é dessa época. A gente sabe disso, que jogadores se reúnem ali e falam, chega aqui. Ô, ô fulano, vem cá. Sei de nada, meu irmão. Sei de nada. Chega até, sabe, se chega aqui, seguinte, vamos ganhar essa porra aí. Vamos jogar essa porra aí. Não vamos fazer nada que o técnico, vamos jogar e vamos ganhar. E faz, cara. É jogador que joga, que joga. Segundo tempo do Vasco ontem, tirando a lambança do moleque lá, do Bruno, do Bruno Gomes, que é um belíssimo jogador, mas tem que alguém chegar lá, puxar a orelha dele, e falar assim, moleque, olha só, tu é burro, tu é maluco. Porra, tu não pode fazer uma, tu tem amarelo, tu não pode fazer essa falta. O Vasco estava em cima ali, no segundo tempo, estava em cima do Bahia, e aí ele aniquilou qualquer possibilidade, qualquer coisa, porque ele foi expulso infantilmente. Mas é um garoto. Será que a eliminação na Copa do Brasil pesou muito para essa decisão aí? Não, acho que não, cara, acho que não, porque como eu falei, é um clássico, isso acontece. Agora, tomo como exemplo, por exemplo, o time do Botafogo. O time do Botafogo, o exemplo ontem, jogou lá, todo mundo, está lá embaixo, e não sei o que, não vinha ganhando, mas jogou com vontade, faltou vontade, o Vasco, o primeiro tempo do Vasco, te eliminou, lembra disso? Te lembra disso? Mas se a gente tem uma longa distância, uma longa distância de vitória, uma vantagem, então assim, é vontade, faltou vontade, isso para mim é inadmissível. Então agora, vamos ver, não adianta só trocar o técnico, tem que ter jogador também, tinham alguns jogadores aí para chegar, vamos ver se vem ou não vem. Agora, a mudança do técnico, tenha certeza, eu cantei a pedra ontem no Twitter, cara, os caras queriam, não é possível, não é possível, não é possível, você ter um time, que, ok, pode, ah, ficou previsível, ok, ficou previsível, mas um time não correr. Informação, formação, globoesport.com, o Vasco já tem novo treinador, Celso Arrotismo, você está maluco, você está maluco, vem aí o Arrotismo do Vasco, fake news, fake news, você vem com fake news, terrorismo, terrorismo psicológico, nada disso, então é isso, os caras não aprendem, é o Arrotismo, porra, Tiago Nunes ou Zé Ricardo, o Bilula está falando aqui, Tiago Nunes ou Zé Ricardo, eu prefiro o Zé Ricardo, particularmente eu prefiro o Zé Ricardo. Tiago Nunes é bem mais caro, né? É, não, e eu acho que o Tiago Nunes fez um bom trabalho no Atlético Planaense, no Corinthians, já uma coisa não funcionou. E você acha que os caras não respeitaram o Ramon, porque ele não tem carreira como treinador? Eu não acho que seja isso, não, porque, porque, pô, tem outros que também não tinham, como era o caso, por exemplo, o Zé Ricardo era um treinador que veio da categoria de base, lá do Flamengo e tal, depois chegou no Vasco e levou o Vasco a Libertadores. O Valdir é um ex-atleta também, que não tinha uma grande experiência como treinador, pegou o Vasco lá, enquanto esteve lá no Vasco, fez o Vasco jogar e tal, alguma coisa assim, nesse sentido. Agora... Por que eu não promove o Valdir? Que é nosso amigo, pô. O Valdir não está lá não no Vasco. O Valdir não está mais lá no Vasco. Chama o Valdir, pô. O bigodismo. E o bigodismo, e lança o bigodismo. Não está mais lá no Vasco. Então, assim, acho que... O Luchinho... Hitler. O Vasco e o Luxemburgo, que era o cara, né? O Luxemburgo é um treinador cascudo, é um treinador que sabe segurar a onda. O Luxemburgo quer ser foda, hein? O Luxemburguini, o Luxemburguismo. Burguismo, né? Ele é um treinador cascudo. Agora, o Vasco... Cascudismo. De um treinador cascudo, cara. E é isso. Vai ter que sair e trazer o jogador. Traz um português aí, pô. Por que o Vasco não traz um técnico português? O João Pica-Pretta. O Rolão Pica-Pretíssima. Não. Nada de torcida. Técnico português, porra nenhuma. Não é porque um deu certo que outros vão dar... Não era Joel Pica-Pretta? Como é que é? Como era o nome do treinador? É o Carlos Pica-Pretta. Ah, pra falar nisso, rapaz. É o Rolão Preto. Ah, o Joey Pica-Pretta é o cara que participa aqui no Joel. Outra pinocca. Tem o Joey Pica-Pretta, que está sempre aqui no chat. e tem o Alan Rolão. Como é que é? Rolão Preto. Aqui, ó. Rolão Preto. Pra lançar o Rolão Pretismo no Vasco. Foto de São Januar ao vivo, né, Belula? Foto ao vivo eu nunca vi, mas bota aí. Cadê? Foto ao vivo? Olha... Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. É ao vivo? É, isso aí tá maluco. Tá maluco. Amanhã, inclusive, amanhã nós teremos aqui no canal, a princípio tudo confirmado, amanhã às 18 horas, o nosso fala-presidente com o Alexandre Campello. Ô, Calheiros, vamos falar seriamente aqui, com todo respeito, a nossa audiência que tá aqui bombando o nosso canal a cada dia mais, né? O time do Vasco, o elenco do Vasco é muito ruim, né? É muito fraco, é muito limitado, né? Limitar. Você tem ali o camisa 10, que é bom, como é o nome dele? Aquele caminhão argentino. Benítez. Que tem certo talento, e aí você marca o Benítez, acabou o time do Vasco. Não, você tem o André... Esse é grande realidade. Não, você tem ali... O resto é uma merda. Vamos falar a verdade. Não, você tem ali... Esse, o capitão do seu time... O cano, o cano tá perigoso. O capitão do seu time, com todo respeito, tem maior disposição, mas se você der um tapa pra frente, ele não pega, ele é lento toda a vida. O time do Vasco é muito fraco, cara. É aquela terceira rodada ali de liderança. A liderança da... Foi uma mentira absurda. Não, não, não. Você acabou comprando, você e alguns vascaínos, que é até engraçado, essa coisa do harmonismo e tal, mas é uma puta de uma mentira, que o time do Vasco é muito fraco. Não, não, não. Discordo. Discordo de você. É bom. Discordo de você. Primeiro que nós temos bons jogadores ali. Tem. Principalmente se nós considerarmos o nível do futebol brasileiro. Tem um vídeo rolando aí, do jogo de ontem, Corinthians e Santos, que demonstra muito bem como é que tá o nível do futebol brasileiro. sabe onde é que tá o Corinthians? Sim. A um ponto da banda de embaixamento. Tá pertinho dos pontos. É, o Santos também tá no meio da tabela. E o Santos tinha. Sabe quantos desfogos o Santos tinha? Só dos principais. Soteu do Marinho e Carlos Santos. Mas você pega. Mas o zagueiro, quatro. Então, irmão, não dá pra comparar, né, Cali? Não, não. Mas você pega. O Vasco é uma merda. O Lócio ainda esqueceu o cara que tá com trombose. É real, cara. O cara tá com trombose. Você pega. Você pega times ali. Não quero comparar. Não compara, cara. Fala só no Vasco. Você tem times ali na frente. Realmente é ruim. Você tem times ali na frente. Quais times na frente que são ruins? Vai. Ué, o próprio Palmeiras. O próprio Palmeiras. O time do Palmeiras tem uma porrada de jogador bom que era titular e banho. se ele quisesse. Mas não estão jogando. O time do Vasco. Mas não estão jogando. Não estão jogando. O Grêmio. O time do Vasco é ruim e não tá jogando. O Grêmio é a mesma coisa. O time do Grêmio é bom pra caralho. Tá jogando Libertadores. O Palmeiras é líder da Libertadores. Tá lá embaixo. Fala outro aí. O Inter. Tem mais. Tem mais aí. O Inter é bom pra Canuto. Só aquele Vitor Cuesta. Pega as águas todas do Vasco e bota no bolso. O Thiago... O Thiago... O Thiago... Como é que é dele? Galhado. Não, Galhado. Galhado. Que tava no seu time. É atinheiro do campeonato. É atinheiro do campeonato. Por onde ele passou, foi banco. É. É atinheiro do campeonato. Porque tava no time ruim. Lá ele tava no time ruim. É atinheiro do campeonato. O nível do futebol é fraco. O nível do futebol é fraco. Ok, mas o time do Vasco é fraco. Você tem... Assume isso. Você tem... Porque a vida fica melhor. Você tem... Sem comparar o Vasco com ninguém. Você tem... Fala só do Vasco. Pô, meu dia é ruim mesmo. Você tem garotos ali. Você tem garotos ali que comprovaram já aí nos campeonatos de base todos os jogadores de seleção. Você tem aí um goleiro que é um goleiro pra nível Brasil. Um bom goleiro. Você tem uma dupla de zaga. Você tem garotos ali muito bons. Miranda, Ricardo, Seleção Brasileira. O Leandro Castanho, Seleção Brasileira. Você tem o Benito. Você tem o Andrei muito bem. Você tem o Cano. Agora, é pouco. Tem o próprio Tales Mago. Agora, é pouco. É pouco. Porque esses caras saem. Você não tem peça de reposição, pô. Você tem um catatau que com todo respeito ao catatau... Você sentou a bunda aí e falou que o Pikachu é uma merda, que o Felipe Bastos é uma merda. Outro dia, o Henrique. O Henrique era uma porcaria. Esses garotos, não sei o que. Leque, moleque. Que entrou aí. Peque. É uma merda. O outro, o Vinícius, também não tem condição. O Carlinho não tem condição. O Neto Borges não tem condição. Você falou, pô. Então, o time do Vasco é uma merda. Pode ser assumir isso. O elenco é ruim. O time é fraco. Pode ficar muito melhor, cara. O Vasco não tem um elenco. O Vasco tem um time ali. O time titular do Vasco com um técnico bom. O time rende para brigar ali. Da quinta à décima posição. Falei isso no início do campeonato. Ali para brigar. Por quê? Porque você tem o Pikachu, que embora esteja muito mal, e na minha opinião não quer mais ficar no Vasco, a sensação que eu tenho é essa. Não é um lateral, ou um jogador de meio campo terrível. Não é. Ele tem vaga em outros times no Brasil aí. A maioria. Você tem uma dupla de zaga boa. Você tem um lateral, o Henrique, que ali encontrou uma posição ali como terceiro zagueiro jogando. Mas, historicamente, dentro do Vasco já não é um grande lateral mesmo. A torcida sabe disso. Você tem ali outros jogadores. A opinião de quem está de fora. Eu acho o seu capitão lá um cara de personalidade, um zagueiro ok. Eu gostei. Mas não é isso tudo, não, irmão. Não, é um bom zagueiro. Você está pintando, não. Não, é um bom zagueiro. É um zagueiro comum. E se você der um tapa, ele não pega, porque ele não tem mais velocidade. É um excelente zagueiro. É um excelente zagueiro. Mas ele não pode jogar. Só ele não segura. Só ele. É igual o Cano. O Cano é artilheiro. A bola chega nele, ele mete para dentro. A bola chega nele, ele mete para dentro. A bola não chega, porra. Aí o Ramon ontem ainda teve a infelicidade na coletiva de dizer que o Cano vai se recuperar. Como é que ele vai se recuperar se a bola não chega? Então, o problema do Vasco, o problema do Vasco, não é um time só. O problema do Vasco é que o Vasco não tem um elenco que você troque peças e o campeonato é assim por causa da Covid, por causa de suspensão, por causa de contusão, por causa da porrada de coisas que você precisa jogar hoje. A verdade é que o Vasco foi o líder da terceira rodada e enganou você e muitos vascaínos. Um ramonismo. E o Vasco nem teve boas atuações assim. Foi amassado pelo São Paulo aqui, mas ganhou. Ganhou. Mas foi amassado pelo São Paulo aqui em São Januário. Não. Porque a real é essa. O Vasco... Foi amassado, mas ganhou. Foi amassado. Apresentou um peço de futebol. Aí virou paz de bastos, paz de bastos. Agora o bastos é uma merda. É isso, cara. Não, mas o Vasco sempre foi questionado pela torcida, desde sempre. Porque é ruim. O time é ruim, cara. Antes do Ramon. Antes do Ramon. Antes do Ramon. Ele sempre foi questionado. Desde a primeira passagem no Vasco, ele é questionado. A questão não é essa. A questão é que o Vasco teve um início muito promissor, um esquema que funcionava... Mentiroso. Um início mentiroso em que todo mundo voltando de pandemia, ninguém sabe. Todo mundo meio que perdido, sem saber o que fazer. times envolvidos em outras competições. Nada disso. O Vasco também estava envolvido. Nada disso. Então se engana aí, cara. Estava funcionando. O técnico tinha o grupo na mão, você não tinha contusões, você não tinha ali pandemia, covid, você não tinha... Então você montou um time ali competitivo. Não tinha pandemia, né? Não, não, não. Não tinha ali covid, covid, casos de covid, você não tinha contusões, você não tinha suspensão. E aí você não usava, o Ramon não usava tantas peças de reposição. O Ramon agora foi demitido. Sabe o que ele vai fazer agora? Vai lá no Rei do Bacalhau almoçar. Por quê, meu irmão? Na boa. O cara tirou um piano das costas.